Olá, eu sou Flávia Martins. Olha essa ideia que eu trouxe com a Araldite Massa da Tecbond. É um chaveiro muito fácil, rápido, e eu utilizei uma flor de biscuit. Observa que eu fiz um chaveiro com a florzinha branca e o outro com a florzinha vermelha, tá? Aproveitei as florzinhas que já estavam prontas, de um outro passo a passo. Deixe aí o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto